Depois do céu tem outro céu, ou nem o céu. Poxa, eu acho que elas são complementares, assim. Eu acho que não tem uma música que não seja interpretada, sabe? Que você não esteja lá servindo de intérprete mesmo pra passar alguma coisa, alguma mensagem, alguma emoção, alguma coisa. Assim como na carreira de atriz é a mesma coisa. A atuação, existe toda uma musicalidade, você vê as inflexões, você vê os tempos. Então, assim, não tem como separar uma da outra. Eu acho que, muito pelo contrário, o fato de eu trabalhar com música me acrescenta muito dentro da minha profissão de atriz e vice-versa. Preciso ainda aprender a conciliar daqui a pouco. Eu acho que eu tô sentindo, tomara que não, mas tô sentindo que daqui a pouco eu vou ter uma resposta pra aquela pergunta do qual você vai escolher, atriz ou cantora, porque é muito difícil conciliar essas duas carreiras. Eu tô abdicando de algumas coisas dentro da minha carreira de atriz pra poder dar espaço à minha carreira de cantora. É bem complicado você conciliar isso tudo, e principalmente começando. começando é que você precisa estar fazendo tudo, e existe essa questão. Então, eu sei lá o que vai acontecer comigo. Eu tô trabalhando, e vamos ver. Eu acho que não mudou muito a minha vida no que diz respeito aos meus hábitos. Eu só, de repente, passei a prestar mais atenção pela responsabilidade da mídia, da televisão, do que você tá falando, do que você tá comunicando, virar meio um exemplo, uma regra. A gente tem, às vezes, essa função, ou a pessoa notória tem uma função de ser exemplo, sabe? Então, sempre quando você, se você é uma pessoa comum, você namora pra caramba, mas aquilo toma outra proporção, quando é colocado em revista, quando tem paparada atrás de você, ou se você pensa de um jeito hoje, e amanhã você muda de ideia, é normal, assim. Todo mundo faz isso, mas quando é uma pessoa notória, você tem uma outra responsabilidade. Então, você tem que ficar se justificando o tempo inteiro. Então, você tem que tomar mais cuidado, mais responsabilidade com o que você fala, eu acho. Principalmente isso mudou. Me dá um lá, um lá. Peraí, que a capela tá sem... Eu viajei no tempo só por você E me perdi no final Quando encontrei seu olhar Nossos destinos desenhando espirais Eu entendi o sinal Pelo seu jeito de rir pra mim E aí !!! Peraí Obrigado.